Essa girafa dá um passeio para a leoa. Ela a carrega nas costas e caminha com a felina como se nada estivesse errado, que poderia ser como uma viagem de táxi. O perigo, no entanto, é iminente. Seis leoas famintas não são um inimigo fácil de se evitar. Mas ainda que pareça não haver muitas esperanças, a gigante do pescoço comprido vai acabar humilhando as felinas. As leoas perseguem sua presa em potencial. Elas não atacam diretamente, sendo na verdade bastante pacientes, esperando o momento certo para fazer seu movimento. Ela, é claro, nem se dá conta da situação. Elas estão há 20 minutos escondidas entre as folhas. Embora não seja perceptível na câmera, esse não é apenas mais um dia de caça. Os leões estão cientes de que já é a hora de atacar. Leva apenas alguns minutos para que a imagem mais impressionante de todas se apresenta diante dos olhos daqueles que registram a situação. O guia do safari, François Piena, não viu nada parecido em 20 anos de carreira. E você só pode observar enquanto a girafa anda devagar com seus predadores em cima de si, determinadas a festejar com suas garras e dentes. A leoa mais imprudente sobe na girafa para feri-la de cima. Ela sabe que é mais provável que a domine se atacar no pescoço. E se a herbívora enorme acabasse indo ao chão, seu fim estaria garantido. Mas até mesmo para as rainhas da selva a tarefa é complexa, fazendo com que uma segunda leoa tente subir para que a presa caia. Embora suas tentativas sejam em vão e ela tenha que continuar trabalhando do chão. Praticamente toda a manada dos leões está lá, pronta para ficar com o corpo da girafa. Mas nenhum dos felinos suspeita que eles acabariam sendo humilhados pela gigante gentil. O herbívoro parece estar totalmente resignado. Ele não tenta se mover, seu corpo está ficando cada vez mais fraco graças ao ataque agressivo que os felinos estão realizando. No entanto, quando tudo já parecia estar perdido, a girafa recorre à única coisa que poderia continuar fazendo, caminhar. Ela não tem forças para tentar tirar os leões de cima de si, então apenas tem que se mover e esperar. Os movimentos lentos não parecem mudar muito a estratégia dos leões. E o fato é que eles ainda estão agarrados ao seu corpo. O falecimento da girafa parece inevitável. No entanto, depois de cinco horas extenuantes em que a girafa lutou para se manter de pé, essas imagens terríveis se tornaram essas. Cheia de paciência e perseverança, além de uma pele grossa e uma alta tolerância à dor, fizeram com que a girafa acabasse humilhando o predador mais terrível da selva. E seis deles. Mas é claro que nem todas as girafas têm o mesmo destino. Esses animais vivem dia a dia com a constante ameaça de acabar sendo caçados por enormes predadores. E para cada caso em que um deles consegue escapar com segurança, muitos outros acabam tornando-se presas. E a verdade é que, independentemente de que consigam correr e se mover, quando uma manada de leões os persegue, tudo já parece estar absolutamente perdido. Essa é a lei da selva. E o mais forte é aquele que finalmente acaba atingindo o seu objetivo, que nesse caso é a caça. No entanto, essa lei da selva muitas vezes termina da pior maneira possível, até mesmo para os melhores predadores. E o fato é que, quando o ser humano começa a tomar conta da natureza, nem mesmo os animais com maior potencial de caça podem escapar das mãos de pessoas que os procuram como troféus. Você, isso é uma luta maravilhosa. Isso é uma luta, meu irmão. Isso é uma luta. Oh, Deus do Senhor. Deus do Senhor. Em diferentes partes do mundo, tem se tornado muito comum uma prática das mais questionáveis possíveis. E a verdade é que as pessoas pagam para caçar animais que estão em cativeiro e que são praticamente criados para ter um decesso assim. Um final do qual eles não têm nenhuma chance de escapar. O objetivo dessa prática, conhecida como cannon hunting em inglês, não tem nenhum objetivo esportivo como outros tipos de caçadas. Aqui apenas importa a experiência e a possibilidade de conseguir troféus preciosos. Como se uma lembrancinha fosse comprada nas viagens turísticas que as pessoas fazem ao redor do mundo. No entanto, a verdade é que já faz uns bons anos que alguns governos tentam erradicar isso, chegando até mesmo a entrar em batalhas jurídicas acirradas. O problema com essa prática questionável não tinha apenas a ver com o fato de se usar os animais para explorá-los, mas também com a saúde e o bem-estar daqueles que decidiam pagar para fazer parte dessas atrações turísticas. Há um momento em que ele tem o suficiente e ele vai decidir que agora ele vai cuidar do negócio e você você. E, honestamente, isso é um prósito terrível. Isso é um animal que pode te matar com um espalho de um pão, com um bobo de seus braços poderosos. A verdade é que essas práticas acabam por completo com o conceito de lei da selva. onde alguns animais naturalmente acabam uns com os outros. E também onde está essa possibilidade de fuga, porque quando o ser humano entra no jogo, talvez essa girafa não tenha nenhuma chance de sair com vida. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto